Fala galera, bom dia, sem fim que eu não posto um vídeozinho, ver se consigo tirar os peixinhos hoje, postar um vídeo de novo pra nós aí, a temporada está começando de novo Agora estou na borda do Iron, muito bom, um milenal aqui, ainda é que é um top, vamos tentar aqui um pra ver se está uns queixos bons, vem comigo, vamos pescar Falta só diminuir, quando eu cheguei aqui está bem mais Sim Aí, ó. Eita, nós! Peixe bom, hein? Vamos ver o que é. Aí, galera, peixinho. Vamos ver o que é. Ó, ó. Caralho, adiúdo. Que bonito. Vamos atrás de marco. Vamos atrás de marco. É um paquete. É um paquete. É um xerilé disfarçado de paquete. Ou se não, xarel é olhudo. Soltou a sua? Lá atrás também soltou uma minha. Lá na grota. Por isso que eu nem vim com ricano. Me deu uma raiva. Opa! Peixe na linha! Peixe na linha! Olha o peixe, galera. Tá começando a temporada, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá gravado, tô embora. Tá lá, ó. Vamos atrás de outro. Porfeito demais. Um galácio de peso. Peixe na linha. Peixe na linha. Peixe nesse lado. Um galácio de peso. Um galácio. É um galácio. Um galácio de peso. E aí galera, a Maragasa aí E aí Aí Renato Se você desistir, vai pro camarão Se você desistir Rei deles Meu mal é isso aí E 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 aí